O Supremo Tribunal Federal suspendeu concursos para a Polícia Militar do Ceará ao entender que uma das regras poderia limitar a participação das mulheres. O governo já entrou com recurso e o assunto também deve ser discutido no plenário da Corte. Para entender em que pé está esse impasse, é só acompanhar o Descomplicando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu dois concursos para a Polícia Militar do Ceará. São eles o Certame para Soldado, que disponibilizou mil vagas, e o concurso para Segundo Tenente, que disponibilizou 113 vagas. Ambos também possuem a previsão de criação de cadastro reserva. A suspensão foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, por conta da legislação estadual, que estabelece que 15% das vagas devem ser destinadas exclusivamente para as mulheres. Tanto a Procuradoria como o STF entenderam que esta regra pode ser interpretada para excluir as mulheres de concorrer a todas as vagas disponíveis, o que seria uma violação do princípio da igualdade de gênero. A suspensão dos concursos foi feita por decisão monocrática de Alexandre de Moraes e precisa passar pela análise do Plenário do Supremo, o que está previsto para acontecer apenas em fevereiro de 2024. Essa não é a primeira vez que o STF suspende concursos para as forças policiais após entender que a participação das mulheres foi de alguma forma limitada. Concursos para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, do Pará e do Distrito Federal também foram suspensos por esse motivo no segundo semestre de 2023. Para dar prosseguimento aos concursos, esses estados e o Distrito Federal aceitarão um acordo semelhante ao proposto agora pelo governo do Ceará, depois que a decisão do Supremo impactou nos concursos feitos aqui no Estado. A proposta é que seja retirada a restrição de gênero e unificadas as listas classificatórias desde a primeira fase de cada um dos concursos. Com isso, também haveriam ajustes nas convocações de cada fase. Assim, poderiam ser chamadas todas as mulheres que fizeram a nota mínima para passar e não apenas aquelas que estavam dentro dos 15%. Vale destacar que a medida não exclui quem já está aprovado. Apenas amplia, se for o caso, o número de mulheres aprovadas. O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, ainda precisa analisar a proposta feita pelo governo do Ceará. Nas ações anteriores, a validação do acordo permitiu o prosseguimento dos concursos. Até o próximo Descomplicando! Descomplicando!